Antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, deixe seu like, ative as notificações e principalmente deixe comentários, porque eu tenho recebido comentários nos meus últimos vídeos muito bons. E esse tipo de comentário ajuda a me capacitar aqui no canal e nos ajuda a fazer análises cada vez melhores, ajuda a mim e também a minha equipe. E por favor, digite aqui embaixo, deixe nos comentários se você está recebendo as notificações dos meus vídeos recentes, isso é muito importante para ter esse feedback aqui com o mecanismo do YouTube. E ontem à noite nós tivemos mais uma live, mais uma das famosas lives que são realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. E essa live foi uma live super especial, porque foi, podemos dizer, em comemoração aos 200 dias de governo Bolsonaro. E é muito interessante porque nós conseguimos em alguns pontos da live, ouvir da boca do próprio Bolsonaro algumas teses que nós estamos defendendo aqui no canal já há algum tempinho. Nós falamos que Bolsonaro não quer governar, o que ele quer ser não é um presidente, mas sim um líder, um capitão bonapartista com um exército bonapartista. Eu fiz um vídeo falando a verdade sobre Bolsonaro, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entender melhor essa nossa teoria que o Bolsonaro é um líder bonapartista. Mas qual é o objetivo dele? Não é governar, o objetivo de Bolsonaro é destruir tudo. E por que ele quer destruir tudo? Porque ele quer se perpetuar no poder, ser reeleito em 2022 ou forjar o seu sucessor. Esse é o objetivo de Bolsonaro e ele deixou muito claro isso lá para o final da live. Também o link da live vai estar aqui na descrição para que você possa ver a sua live, possa também se divertir com a live, porque ela é uma live bastante pitoresca, ele se perde em alguns momentos da live, aí ele acaba, foge do roteiro, ele não lembra o que ele estava falando, ele pergunta para as pessoas, as pessoas falam, aí faz uma piada, as pessoas riem, outra piada ele deixa as pessoas visivelmente constrangidas, elas dão ali uma risada amarela. Veja a live do Bolsonaro porque é bastante pitoresco. Mas voltando ao assunto do vídeo, lá para o final da live ele fala sobre a indicação do Eduardo Bolsonaro para ser o embaixador brasileiro em Washington. E quando ele começa a falar do Eduardo, ele acaba confirmando essa nossa abordagem aqui do canal de que ele quer destruir tudo, porque ele nitidamente mostra que ele vai passar por cima de todo mundo para realizar a vontade dele. E principalmente que o Eduardo Bolsonaro, ele é apenas um instrumento que está sendo utilizado por Bolsonaro para solapar as instituições. Porque ele fala o seguinte, muitas pessoas estão criticando o meu filho, mas vocês, a indicação do Eduardo para ser embaixador dos Estados Unidos, mas vocês lembram quem era o antigo embaixador? Vocês não lembram porque ele não fez absolutamente nada de bom. E ele não fez nada de bom porque a indicação dele foi política. E se a indicação do antigo embaixador foi política, a indicação do Eduardo é o que, Bolsonaro? É uma indicação familiar? Se não é política, é uma indicação familiar, né? Mas como eu falei, o que ele quer? Ele quer destruir os ritos. Bolsonaro, ele quer solapar as instituições, destruir, desmoralizar, desacreditar as instituições. E ele falou que ele vai passar por cima das pessoas para fazer a vontade dele. Porque ele disse o seguinte, se vocês estão achando ruim que o Eduardo vai ser embaixador, vai ser indicado para ser embaixador, eu posso simplesmente pegar o Ernesto Araújo, colocá-lo como embaixador e colocar o Eduardo como sendo ministro das relações exteriores. Aí ao invés de comandar uma embaixada, ele vai comandar todas as embaixadas. Eu posso fazer isso. E ele está ameaçando as instituições. E é interessante que ele falou assim, eu vou beneficiar o meu filho mesmo. Não é meu filho, eu irei beneficiá-lo. Se eu tiver a oportunidade, eu vou beneficiar mesmo o meu filho. Ou seja, ele está jogando na cara das pessoas que ele vai passar por cima das instituições para fazer a vontade dele. E ele passa até mesmo por cima do eleitor. Porque ele fala o seguinte, olha, se ele não quiser votar em mim, paciência. Se eu perder votos com isso, paciência, né? Então ele está até mesmo desafiando o seu próprio eleitor. Mas ele sabe que ele pode fazer isso porque ele já tem um eleitor muito cristalizado. Que são aqueles 30%, 35% de eleitores de Bolsonaro fiéis a ele. Que nas pesquisas que estão sendo mostradas de aprovação de Bolsonaro, ele mantém sempre a mesma proporção. 30%, 35% de bom ou ótimo. E são esses eleitores compostos por neopentecostais e extremistas de direita. Esse eleitor vai ficar com Bolsonaro até o final da sua eleição. O que ele está perdendo são aqueles eleitores da direita democrática. Qual é que são esses da direita democrática que ele está chamando? São aqueles eleitores que se coligaram com Bolsonaro, votaram em Bolsonaro para evitar a volta do PT. Mas esse eleitor, com essas ações de Bolsonaro, vai virar as costas para o presidente, já virou e vai votar em João Dória. E por fim, ele fala sobre a nomeação do novo presidente do BNDES, que prometeu que em poucas semanas vai abrir, em pouco tempo, melhor dizendo, vai abrir a caixa preta do BNDES. Aquela caixa preta que Joaquim Levy foi incapaz de abrir. Que nós já discutimos aqui no canal do professor Leonardo, onde nós fizemos uma das melhores análises, se não a melhor análise, que já foi feita aqui no canal, que é o vídeo Moro, o pato do capitalismo financeiro. O link vai estar aqui na descrição. Veja essa minha análise para que você entender aonde entra a caixa preta do BNDES. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial.